Amigos do canal Na Linha de Contato, sejam sempre muito bem-vindos e obrigado por apoiar o nosso canal. Em nosso último vídeo, falamos sobre a repercussão da fala do Comandante Batista Júnior no dia 23 de maio durante um encontro com representantes da mídia especializada em assuntos militares, quando ele falou sobre o acordo de compra do KC-390 firmado entre a FAB e a Embraer. Naquele vídeo, falamos sobre o limite permitido pela lei para a alteração do referido acordo assinado entre as duas partes. Neste vídeo, continuaremos falando sobre o KC-390, mas desta vez o assunto é bem mais agradável. Em entrevista recente, Jackson Schneider, o CIL da Embraer Defesa e Segurança, afirmou que o KC-390 Millennium foi um dos dois selecionados como finalistas na competição que está sendo realizada pela Força Aérea Real Holandesa, que visa a aquisição de quatro novos aviões cargueiros para substituir os seus quatro antigos e já obsoletos Hércules C-130 da versão H. O outro avião que foi selecionado para competir com o KC-390 nesta última etapa da disputa é, como era de se esperar, o turbo-hélice norte-americano Lockheed Martin Hércules C-130, na sua nova versão F. No dia 13 de outubro de 2020, a Holanda anunciou que pretendia acelerar a aposentadoria de seus velhos cargueiros Hércules C-130H. A Holanda possui quatro unidades do C-130H, dos quais duas unidades foram adquiridas novas em 1992 e as duas outras unidades foram adquiridas usadas em 2005. O C-130 mais antigo operado pela Holanda foi fabricado em 1978 e como sua expectativa de vida é de 30 anos, esta unidade já está operando bem além do que foi previsto inicialmente. Com isto, a disponibilidade destas aeronaves está bastante comprometida e elas estão operando com índices de prontidão bem abaixo do ideal para a Força Aérea Holandesa. O projeto do governo holandês prevê que a primeira das quatro novas aeronaves a serem adquiridas deverá ser entregue pelo fabricante no ano de 2026, com a última unidade sendo entregue em 2028. A Embraer afirma que está otimista e confiante, pois o C-390 Millennium atende bem aos requisitos impostos pelo governo holandês e acredita ter boas chances de se sair vencedora. Mas, não devemos nos iludir, pois apesar de o C-390 ser um avião bem mais moderno que o C-130J, mais barato, com maior velocidade, maior capacidade de carga e com apenas dois motores contra quatro do C-130J, o que, em teoria, lhe confere uma manutenção mais barata e menos trabalhosa, o C-390 da Embraer, com carga máxima, tem uma autonomia bem inferior ao cargueiro fabricado pela Lockheed. Outros fatores muito importantes que pesam contra a Embraer e que devem ser levados em conta são o forte lobby das empresas norte-americanas e o fato de que a Holanda já opera a versão H do C-130 e a transição desta versão H para a versão J deste cargueiro seria muito mais fácil, rápida e barata do que a transição para o C-390. Mas, diante destes fatos, a Embraer não ficou de braços cruzados e fez ao governo holandês a oferta de um significativo e atrativo pacote de compensações tecnológicas. Uma dessas ofertas seria, caso o C-390 se saísse vencedor, a fabricação na Holanda, por empresas daquele país, de algumas peças e componentes do avião que seriam usadas nas aeronaves compradas pela Holanda e também por aeronaves que viessem a serem vendidas para outros países. Se fala também em uma oferta feita pela Embraer de algum tipo de transferência de tecnologia, que seria feita caso o C-390 fosse o escolhido pelo governo da Holanda. A Embraer também já possui uma série de acordos de colaboração firmados em outubro de 2021 com a empresa holandesa Fokker, que busca ampliar e explorar as oportunidades comerciais de seus produtos nos setores de aviação civil e militar. Um outro fato que pode influenciar a favor da empresa brasileira é que há poucos dias esta empresa anunciou que, em breve, apresentará um parceiro comercial para o programa do C-390. Como o nome desse parceiro ainda não foi divulgado, fica difícil imaginar seu peso e influência no mercado de aviação militar. Não foi dado maiores detalhes a respeito, mas a Embraer recentemente sondou o mercado indiano para seus produtos e esta sondagem deixou a mídia especializada bastante animada com as possibilidades de novas parcerias. Você que gosta do nosso conteúdo e deseja apoiar e ajudar o canal a crescer, não se esqueça de clicar no joinha e deixar o seu like. Clique também no sininho para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Se inscreva no canal e sinta-se à vontade para deixar seus comentários. Sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes, pois farão com que o YouTube mostre o nosso conteúdo a um número maior de pessoas, nos dando assim mais visibilidade. Há pouco tempo, foi anunciada a participação do cargueiro brasileiro em uma competição que será realizada pelo governo da Coreia do Sul para a aquisição de uma aeronave cargueira com as características do avião da Embraer. Inclusive, naquela ocasião, a mídia sul-coreana apresentou um vídeo alegadamente produzido por uma gigante aeroespacial daquele país, a empresa KAI, onde mostrava um jato cargueiro com características bastante parecidas com o KC-390. Analistas do setor acreditam que para a Coreia do Sul seria bem mais interessante se associar a uma empresa como a Embraer, que já tem um produto moderno, pronto e barato e propor a incorporação das alterações e adequações que achar necessárias do que arcar com a demora e com todos os custos que seriam gerados com o desenvolvimento de um produto novo que, no final, teria as mesmas características e capacidades de um produto que já está no mercado a preços competitivos. Uma boa venda para a Holanda pode ajudar a abrir as portas para a entrada do KC-390 no mercado europeu, mais precisamente, pode impulsionar a venda deste jato para países pertencentes à OTAN. Ficamos na torcida para que o KC-390 vença a competição holandesa e esperando a divulgação do nome do novo parceiro comercial para o programa deste jato. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe nosso conteúdo e ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Se você já é inscrito, o nosso muito obrigado!